O poder da engine é o poder do encantamento que ele provoca. O negócio flui porque você não perde tempo na renderização. O que a engine proporciona, você não tem perda de tempo. Então, você consegue tirar vários ângulos do ambiente. Você consegue fazer um 360 rápido. Você consegue fazer tudo rápido. Depois que você aprende os paranauê tudo, pronto, acabou. A gente vai gastar ao mesmo tempo que configurar. Se for no Corona, se for no Luma, a configuração a gente vai gastar ao mesmo tempo. Agora, na hora de produzir o resultado final, você faz isso. Se você pegar as imagens que o Márcio publica, você desce um, a gente consegue ver as costuras, consegue ver o relevo do tecido. Se você fizer isso com uma imagem, você tem a imagem chapada. Então, assim, os grandes benefícios da engine é de colocar realmente o fotorrealismo no produto que você vai entregar para o cliente. Ele fica na dúvida ali, se aquilo ali é um render ou se é fotorreal mesmo. Encanta. É uma coisa que encanta. Um, meu, hoje, se eu for fazer uma imagem de 360 em alta qualidade, no meu computador, que tem 6 gigas de placa, de vídeo, é no mínimo 30 minutos. Um 360 em alta qualidade. Aí, o Márcio extraiu em 5 segundos uma imagem de não sei quantos K. Aí, eu fiquei assim, quegua. E eu gastando energia. Aí, o Márcio vem, vamos tirar uma imagem aqui de não sei quantos K. Aí, 5 segundos. Eu fiquei assim, que esculhambação é essa? É frustrante. Então, assim, eu já passei 24 horas renderizando o vídeo. O computador chega fervinho, estremendo todinho. E isso era para renderizar 5 segundos. Um negócio pequeno, assim, em alta qualidade. Então, aí vem o Márcio para aquele negócio. Não, aqui a gente clica e salva o executável. Tá bom. Obrigada. De nada que eu perdi. O 24 horas de energia para vender um produto a poucos reais. Aí, enfim, é fantástica pelo tempo. E aí, enfim, é fantástico.